Bom galera, muitas resoluções ultimamente estão muito pesadas dentro do CS2, então eu decidi fazer com vocês um teste de uma resolução aqui. Eu vou fazer dois testes nesse vídeo, vou jogar meio partida com uma resolução e meio com outra. Bom, o que o CS2 atualizou e agora não tem tantas partidas, então dá pra fazer muita gameplay e vários testes aqui pra vocês. Hoje eu vou jogar em duas resoluções, galera. Uma resolução que é leve e uma resolução que é extremamente leve, tá? Então assiste o vídeo até o final e deixa o gostei aí se você estiver chegando por agora, tá bom? Principalmente se você for novato aqui no canal, já aproveita pra deixar o like e se inscrever, tá bom rapaziada? Aqui eu tô fazendo diversos sorteios, essas skins são tudo pra vocês, então já chega deixando o like e se inscrevendo aqui no canal que eu vou fazer o sorteio de uma dessas pra vocês, tá bom? Eu acho que vou fazer o sorteio nesse vídeo de hoje, essa WP Mortis aqui, pra você participar é muito simples. Deixar o like, tá inscrito, sino ativado, tá bom? E comentar o que você achou e qual resolução deu mais resultados aí, tá bom? Bom, galera, basicamente eu vou estar jogando com essa resolução aqui, tá bom? Eu não vou falar qual que é a resolução, vou mostrar pra vocês somente quando a gente for mudar pro segundo tempo, que é onde a gente vai trocar a resolução também. Mas agora se vocês quiserem tentar adivinharem, comenta aqui abaixo qual que é, certo? Vamos começar, acho que não trouxe nenhuma partida de CS aqui no canal. O jogo, como vocês podem ver, tá muito liso, tá galera? Não sei se vocês estão conseguindo sentir isso, mas nessa resolução o jogo fica mais liso. Se o seu PC for um pouco melhor, vou recomendar essa daqui pra vocês, tá bom? Não, o cara tá muito... default, default. Peguei um. Peguei outro. Bora, bora. L. Boa, rapaziada. Bom, galera, eu tô jogando com essa faca aqui. É uma faca que eu tô fazendo uma rifa, tá bom? Se vocês quiserem participar, é muito simples, o link vai estar na descrição a partir de agora. É muito bom, tá, rapaziada? Porque é apenas 0,15 centavos, quanto mais números você comprar é melhor. E o sorteio vai ser realizado assim que finalizar todas as compras dos números, tá bom? Que não é muitos números não, rapaziada. Então, bora, bora. Compartilha, compra aí, tenta a sua sorte. O maior comprador de números vai ganhar 250 reais. Então, dando as posições que você compra 250 reais em números e ainda, tipo, ganha uma faca dessa, é sucesso. Vai ganhar o dinheiro e ainda muitos números e etc. Peguei vindo. Nossa, eu fiquei surdo, mano. Mas peguei, rapaziada. Peguei L. Nossa, eu tô amassando, bora. Será que tem ele aqui, velho? Luiz, escutei aqui. Tá lá na A, mano. Boa, rapaziada. Já fizemos mais duas kills, cara. Essa resolução é muito boa, rapaziada. Eu tô com a cara, tô buchando o deagle, mano. Nossa, eu achei que eu tinha pegado o cara, velho. 10 de vida, L. O cara correu, velho. Nossa, foi humilhado. Canal, sacanejo. Bora, rapaziada. Tamo com grana, poderia puxar a WP, mas eu acho que eu vou continuar. Não, eu vou puxar a WP, galera, pra testar com vocês, velho. Essa WP é uma WP muito bonita. Entrar na A de a WP não tem jeito, não. Eu vou só... Peguei. Boa. CT. Não! Era um tiro, velho. Nossa, era um tiro, velho. Voltou só a atirar, mano. Nossa, velho, rapaz. Bom, uma pausa rapidinho aqui pra avisar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio, né? De uma baioneta de R$1.700. E se você quiser participar, é muito simples. Você pode clicar no link da descrição pra preencher o formulário. Assim que você depositar aqui dentro do K-Drop. Tenta a sorte aqui no K-Drop, guys. Fortalece o cupom do DNXSGO aqui. Lembrando, só de vir cá no site, você vai ganhar R$0,50 de graça. Clica no link aí que já vai ser direcionado automaticamente. Ou vem aqui, basicamente em, ó, BT gratuitamente, loga na sua Steam, tudo certinho. Usar código e o promo code é DNXSGO. Tudo mais risco. Lá clica, você vai ganhar 10% de bônus, R$0,50 ao seu saldo e uma caixa gratuitamente, tá bom? Assim que você adicionar o personagem do K-Drop no seu avatar Steam. A gente tá com o evento Planet of Skins. Eu vou abrir uma caixa, galera, só pra vocês verem se vão dar lucro. Nossa! Mano, olha aqui, galera. R$39 e uma FAQ de R$384. Essa caixa aqui, ó, R$39. Nossa, mano. Dê no bomb, dê no bomb. Filho da mãe, mano. Nossa, toma, descontado. Boa. Ele. Os caras gostam de baitar, agora os caras gostam de ser baitado, não. Bom, galera, agora estamos trocando de lado. A resolução que a gente jogou foi R$1280 por R$960. É uma resolução mais leve, tá, rapaziada? De fato. Essa aqui vocês já conhecem, que é a R$640, né? O R$480 é um desafio jogar com ela, mas ela, aparentemente, deixa o jogo todo ser rilhado. Não sei como é que vai estar pra jogar, mas vamos lá, galera. A intenção é testar e falar se vale ou não a pena, tá bom? Ó, já tô tirando minhas primeiras conclusões aqui, tá bom? Já tenho uma resposta pra dar pra vocês. Que eu vou dar daqui a pouco. Ah, mano, não pega o tiro, véi. Não é por causa da resolução, tá? Foi porque tem hora que a mira não pega, né? Os caras estão prontos, os caras estão criminosos, pegando faca. Tá achando que tá bonito. Continue. Tem lá. Mano, eu sei que eu matei um, meiei outro e morri pro cara do palácio. Boa! Mano, não dá nem pra ver o... o quanto as kills você fez, véi. E aí? Vai ter ninguém mesmo. Por que isso... Não tem uma máquina Direct. Tão a boca. A pessoa é a água, vai ter um... Tchau. Tchau. Um cabeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. no mapa e o palácio falácio e desesperou até e a dar e até a desesperou que ligou duas vezes tá em choque FPS ainda tá estável eu devo ouvir E aí E aí E aí e beijar mano E aí E aí E aí e a matei um mas não deu velho dá nem para ler o nome do cara velho CPJ sei lá velho e eu ainda tô matando mano todos os olhos ainda tô jogando bem o cara desconectou ainda para foder o rolê velho porque que não espera para desconectar e aí e aí E aí E aí hum droga velho e a brinca de marrom que isso é o outro boiando rapaziada basicamente foi isso eu ainda consegui ficar na frente de geral mas vamos lá as conclusão final que é o que vocês querem saber bom rapaziada jogamos jogamos mas só que não fez tanta diferença tá para ser sincero a 640 para outra resolução não mudou como eu disse para vocês muita coisa está mudando no cs2 é como eu falei para vocês ela aumenta assim um pouco fps mas só que não faz tanta diferença e principalmente para ser uma resolução que deveria fazer grande diferença mano ela não faz tá ela deveria ser uma solução que fazer muita diferença pelo seu superbaixa não tem muitos detalhes etc mas infelizmente ainda não faz tanta diferença tá mas tem uma uma resolução que ainda vou testar e vou trazer para vocês quem sabe essa vez não faz diferença